A grande literatura bradoquiana universal apresenta Bora um, dois, três, gravamos Teus óculos foram ao chão, formaram os óculos de lampião Suas lentes se fragmentaram bem lá na calçada Uma motocicleta bateram em seu calcanhar Mas graças a uma motocicleta não acontecerá nada Com o poeta A grande literatura bradoquiana universal Apresenta o meu amor e o meu gato Série Outra Poesia O meu amor me deixou O meu gabineiro não voltou Sem dinheiro, de janeiro a janeiro O dia inteiro, sem mulher Estou com chulé, com cigarro A literatura bradoquiana que vem a cavalo O mundo humano e chato Ela só tem papo Que lhe está de porte Com Cannabis e Hannibal Vou encontrar outro amor Tchau Bom, o velho solitário O velho solitário Temparecido entre campos De beleza e da arte E vai se encontrar mais abismos Se soltar é que eu chego É o morrer de mal que o cedo Não existe os educados Que só na espiral do tempo se deixa pagar Eu sou a solidão dos poetas solitários O amor interrompido dos namorados Os maníacos masturbadouros que ejaculam até sangrarem Os vampiros astrais que exigam energia para se alimentarem Contra o que eu faço O amor interrompido dos namorados 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri